Faça a leitura no versículo bíblico. Boa noite a todos. Os anticristos. Filhinhos e já a última hora. E como houve, ouvisteis, que vem o anticristo. Também agora muitos se tem feito anticristos, por onde conhecemos que já a última hora. Solicito ao vereador Vanderlei, cabeleireiro do DEM, que faça a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Boa noite a todos presentes. Vanderlei, cabeleireiro do DEM, número 25, né? Muito bem. Estava convidando o Joãozinho agora há pouco para vir. Aos 20 dias do mês de fevereiro do ano de 2016, às 19h30min, no plenário da Câmara Municipal de Araugária, realizou-se a centésima, décima segunda sessão ordinária da décima sexta legislatura. A sessão foi presidida pelo vereador Wilson Roberto, com a presença dos vereadores Adriana Cossi, Alex Nogueira, Vanderlei de Oliveira, José Kersten, Pedro Nogueira, Pedro de Lima e Paulo Horácio. A ausência é justificada dos vereadores Cabrini, Ismael, Padilha e Clodoaldo. Após ser constatado o número regimental de vereadores, o presidente invocou as bênçãos e a proteção de Deus e declarou aberta a sessão. A primeira secretária fez a leitura do versículo bíblico. Em seguida, o segundo secretário-vereador Vanderlei realizou a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada pela unanimidade. Em seguida, a primeira secretária anunciou o expediente recebido e, na sequência, fez a leitura das providências da mesa. No espaço para oradores de escrito, fez o uso da tribuna o vereador Paulo Horácio. Não havendo nada a ser apresentado pelas comissões, passou-se a ordem do dia. Leitura, discussão e votação dos respectivos pareceres e dos projetos de lei número 144, 155, barra 2016, ambos de autoria do vereador Paulo Horácio. Comentaram as proposições dos vereadores Roberto Mota, Pedro Nogueira, Adriana, Pedro de Lima, Alex Nogueira e Paulo Horácio. Os projetos foram ambos aprovados pela unanimidade dos presentes. Leitura, discussão e votação das indicações número 8, de autoria do vereador Vanderlei de Oliveira e número 9, barra 2016, todos de autoria do vereador, a número 9 de autoria do vereador Pedro Nogueira, aprovado pela unanimidade dos presentes. Fim dada a ordem do dia, passou-se ao espaço de oradores de escrito e fizeram uso das palavras dos vereadores Vanderlei de Oliveira, Roberto Mota, Adriana Costa, Alex Nogueira e Paulo Horácio. O senhor presidente solicitou o registro em ata dos trabalhos desta sessão, devoto de pesar à família, pelo falecimento da senhora Ivone Costa Alves. Não havendo mais escrito, o senhor presidente vereador Roberto Mota agradeceu a presença de todos, as bênçãos e a proteção de Deus e declarou encerrada a sessão. Esta é a ata da sessão anterior, senhor presidente. Ata. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis, permaneça como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Pedro Gilmar Nogueira, faça a leitura dos expedientes recebidos e das providências na mesa. Justificativa nº 01, barra 2016, justifica ausência da sessão de hoje do vereador Alex Luiz Nogueira. Moção de aplausos nº 001, barra 2016, iniciativa do vereador Wilson Roberto Davi Mota. Projeto de resolução nº 001, barra 2016, projeto de resolução nº 001, barra 2016, na sala da presidência. Presidente Wilson Roberto Davi Mota, primeiro secretário vereador Adriana Costa, e segundo secretário Vanderlei Francisco de Oliveira. ofício do gabinete do prefeito nº 021, barra 2016, projeto de lei nº 1.846, barra 2016. Projeto de lei nº 015, barra 2016, de autoria do vereador Wilson Roberto Davi Mota e Alex Luiz Nogueira. Também justificativa por não estar presente na sessão de hoje da vereadora Adriana Costa. Providências da mesa. Ofício nº 009, barra 2016, para o prefeito municipal encaminhando proposições aprovadas na sessão realizada no dia 29 de fevereiro de 2016. Esse expediente está recebido à providência da mesa, Sr. Presidente. Espaço de oradores escritos. Vereador Paulo Horácio. Obrigado. 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 Sr. Presidente, Srs. Vereadores. Uma inobservância, me desculpe. Não, não, sem nenhum problema. Apesar dos vereadores, a distinta plateia, a população que nos acompanha pela internet, fazer alguns comentários, os projetos de lei que vão ser discutidos hoje nessa casa. Primeiro, registrar, agradecer a compreensão. Hoje votem, segundo a votação, dois projetos de lei que entraram na semana passada. O primeiro, que nomina a praça, que vai se tornar a futura praça do município, em nome de Sr. Antônio Souza França, e com a devida observação da casa na semana passada, hoje apresentaram uma emenda para ficar vereador Antônio Souza França, praça que vai fazer justa homenagem a esse que foi vereador, presidente da casa e vice-prefeito do município. O segundo projeto de lei trata de uma questão bastante importante do ponto de vista do acesso e do direito na área de direitos humanos, que é a decretação por lei de todos os assentos de ônibus no município de Araucária, que tem um contrato com a CMTC, passam a ser assentos preferenciais nos ônibus. 100% dos assentos passam a ser assentos preferenciais no que se refere, não exclusivos, como a vaga para estacionamento exclusivo, o assento preferencial, que hoje passaria dos 5% disponível para 100%, dando claro, a Câmara dá um claro recado à sociedade de que ela se preocupa e faz a política pública da pessoa que está na categoria do preferencial. Notadamente, a pessoa idosa, a pessoa com criança de colo, a gestante, a pessoa com deficiência e a pessoa obesa. Então, essas são as pessoas que têm direito preferencial aos assentos dos ônibus. E o executivo vai determinar a CMTC e as empresas, a empresa Tindicuera, que opera a totalidade do transporte urbano e a empresa aviação moroense, a TransTupi, para que faça a linha Tupi-Pinheirinho, que respeite isso e bem sinalize os ônibus, os terminais, para que a lei, como se diz no jargão popular, que a lei pegue e esclarecimento também nas escolas municipais e nas escolas estaduais. Então, vou providenciar a correspondência, assim que a lei for sancionada pelo prefeito, encaminhar para as escolas e que avise a comunidade escolar que os assentos são preferenciais em todos os ônibus do transporte urbano, em todos os horários, em todos os assentos. Mas o que me leva hoje a usar a tribuna trata-se de um projeto de lei simples que a Câmara vai deliberar na noite de hoje e aqui registrar, eu recebi às 17h30 um telefonema da Vara da Infância, Juventude e Anexos aqui do Foro Regional de Araucária, do doutor Davi, do promotor, que iria estar presente, não pôde, provavelmente vai estar na semana que vem em segunda votação. O que acontece, e aqui eu explico já abertamente para os meus colegas vereadores, é o projeto de lei número 12, 2016, que vem regulamentar o artigo 10, inciso 5º da nossa lei orgânica. A lei orgânica, promulgada em 1990, ela trouxe uma carga, e quem acompanha, nós acompanhamos a lei orgânica aqui diariamente, nós sabemos ainda que a lei orgânica, além de precisar de uma reforma, de uma revisão, que eu acredito que a próxima legislatura vai ter que atacar esse tema, se atualizar, a lei orgânica, ela é consequente pós-constituição. E na Constituição, a previsão clara, que a administração pública, ela precisa contar com a participação popular na sua política pública. E contar também, evidentemente, na deliberação, que é por lei ou não, do trabalho do legislativo. Só que acontece o artigo 10, inciso 5º da lei orgânica, define que toda a subvenção ou auxílio que o executivo promove para alguma entidade de terceiro setor, entidade não governamental, precisa de deliberação da Câmara. Mas esse raciocínio, se formos voltar lá em 1990, é um raciocínio muito concentrador da decisão. E após a Constituição, após 89, 90, e mais notadamente na última década, as administrações contam com conselhos regularmente constituídos, definidos por lei, e esses conselhos, vou citar como exemplo o CMDCA, o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Os outros conselhos que tratam da política pública, o Conselho da Pessoa Idosa, o Conselho de Assistência, o Conselho da Mulher, de Direitos da Mulher, todos esses conselhos, se não todos ainda hoje, mas a médio e longo prazo, vão contar com fundos específicos, que é o caso do CMDCA, que tem o FIA, o Fundo da Infância e Adolescente de Araucária. Então, todo esse arcabouço jurídico que se criou no município, com a criação dos conselhos, e depois dos conselhos, a criação dos fundos, possibilita, por exemplo, no FIA, no Fundo da Infância e Adolescente de Araucária, arrecadar recursos de origem tributária, da isenção tributária de algumas empresas. E uma coisa catastrófica que acontece em Araucária, exemplo disso, ano passado, em 2014, a Petrobras, doou R$ 3,5 milhões para o Fundo da Infância. Só que, em vez de doar para o Fundo da Infância de Araucária, doou para o Fundo da Infância de Curitiba. E nós temos inúmeras empresas, hoje poderíamos dizer, acertadamente, sem errar, que pelo menos R$ 10 milhões por ano poderiam ficar no município de Araucária, nos fundos, o Fundo de Direitos da Pessoa Idosa, fundo que vai ser regulamentado agora, e, essencialmente, no Fundo de Direitos da Criança e Adolescente, que é o FIA, Fundo da Infância de Araucária. Só que o município de Araucária, pela previsão na lei orgânica, acaba se confundindo e sempre encaminha para o Legislativo quando o recurso é de origem do FIA, do Fundo. O fundo, o CMDCA faz um edital para projetos que envolvam criança e adolescente. Vou dar um exemplo aqui. Ano passado, nós votamos um projeto de lei para o veterano Jatobá. O vereador Wanderlei participou das reuniões. Até hoje, o veterano Jatobá não viu a cor do dinheiro ainda. Por quê? Porque sobrecarrega com uma burocracia desnecessária, transforma em lei a subvenção e auxílio, e esse dinheiro não é do recurso livre, da Prefeitura, vereador Roberto. Esse dinheiro é do FIA. Está lá previsto, o empresário já doou. E o município não consegue ter agilidade de aplicar os recursos do FIA no município. E é onde que eu aponto, que é uma interpretação equivocada, mas como está previsto na lei orgânica, acaba usando essa regra. E a nós, vereadores, nós ficamos meramente tramitando o processo, porque se a gente fizer a emenda ou supressiva ou aditiva, não vai resolver, porque a emenda vai estar em desacordo com o edital que o FIA lançou, o que o CMDCA lançou o edital, e retarda, no mínimo, de três a cinco meses a liberação de recursos para uma entidade. E nós estamos falando de recursos pequenos. Do veterano Jatobá, foi em torno de 27 mil reais, 28 mil reais. Projetos que o CMDCA, historicamente, infelizmente, a Araucária não consegue aplicar seus recursos do CMDCA. Ano a ano, vem para a Câmara a proposta orçamentária com superávit do recurso do fundo. Esse dinheiro não é o dinheiro da escola, não é o dinheiro da saúde, não é o dinheiro da segurança, não é o dinheiro da assistência. Mesmo porque, daqui a Fabiola, que há tanto tempo trabalhou na área e trabalha até hoje, não é permitido que o executivo utilize o recurso do FIA para fazer a política pública que é de obrigação. Não pode a prefeitura pegar o recurso do FIA para construir uma creche, para construir uma casa de passagem para uma criança em situação de vulnerabilidade ou numa questão de medida disciplinar. Então, nós não estamos falando os recursos do FIA não são recursos livres da prefeitura. Então, ao meu entender, e esse é o entendimento no Brasil inteiro, Curitiba, já há muitos anos, não tramita na Câmara, o Estado não tramita na Assembleia. Aonde que Curitiba e Araucária, a partir da aprovação dessa lei, vai tramitar? Lá na discussão do orçamento. Lá na discussão do orçamento, nós vamos ver. Tem uma previsão de 350 mil para o FIA. tem a possibilidade da Câmara indicar para o CMDSA, para o CMDSA fazer um edital. Nós podemos, sim, direcionar por indicação. Olha, o CMDSA tem que fazer um projeto com relação à gravidez precoce da adolescente ou com trabalho de criança no contraturno escolar, que não tem a ver com a política pública direta do recurso livre da Prefeitura. Então, com o intento de regulamentar a matéria, de desburocratizar o recurso que não é o recurso da Prefeitura, eu venho aqui, proponho esse projeto de lei, e a Câmara aprovando um projeto de lei dessa envergadura, mesmo que simples, projeto de dois artigos, vai ajudar. Este ano, por exemplo, o FIA tem mais de 350 mil reais que estão parados no fundo da infância, parados, esperando a aprovação nessa lei para desburocratizar, porque daí ele faz o edital, a entidade é credenciada no CMDSA, que nós podemos fiscalizar, atendeu o edital, a prestação de contas vai ser da mesma forma. A prestação de contas tem que ser feita para a Secretaria de Assistência e a Secretaria de Assistência tem que fazer para o Tribunal de Contas, independente qual seja o montante da subvenção e do auxílio. E na lei, o que eu estou colocando, que são estritamente os recursos oriundos dos fundos, que tem o conselho e órgãos correlatos, mas para materializar melhor a questão do CMDSA, do FIA. Vou dar um exemplo que é diferente. Roberto Vanderlei, os vereadores. Se o prefeito decide fazer uma subvenção social, um auxílio, para uma entidade que não está protegida por algum conselho, o prefeito pode fazer um projeto de 30 mil, uma subvenção de 50 mil reais, para uma entidade que ele determina ou que ele acredita ser importante. Esta, sim, tem que deliberar na Câmara. Então, se a prefeitura decide fazer uma subvenção social para uma entidade, diretamente para uma entidade, e esta entidade não fez o projeto no CMDSA, não fez no Conselho de Assistência, não fez no Conselho da Pessoa Idosa, este recurso é recurso livre e tem que ser deliberado e discutido na Câmara, sim. Mas os recursos que não são afetos ao recurso livre da fonte mil, eles não precisam ser, eu diria até que hoje em dia a interpretação maior, porque o Tribunal de Contas, nas resoluções, nunca exigiu que, no termo da transferência voluntária, que no caso do objeto é o auxílio ou a subvenção, não exige lei. A legislação do CMDSA não exige lei. A legislação do CMDSA que nós fizemos, muito bem emendado pelo vereador Roberto, a legislação diz o seguinte, que o CMDSA tem que fazer o edital, publicar em diário oficial, a entidade se credenciar, ser fiscalizada pelo CMDSA, receber o recurso, prestar contas, podendo, continua no outro ano, apresenta o novo edital e este é o ciclo. Então, se nós hoje aprovarmos a lei, nós estamos tirando esta burocracia que, digo, é absolutamente desnecessária numa visão mais moderna da administração. E o que vai acontecer no ano que vem? Isso tudo já nos prepara, porque a partir de janeiro de 2017, já entrou em vigor para estados, por exemplo, desde o dia 25 de janeiro deste ano, uma nova lei federal que trata das transferências voluntárias para as entidades de terceiro setor que auxiliam a administração municipal. Não vai existir mais nem esse termo, subvenção, auxílio, vai se chamar termo de formento e termo de colaboração e termos de acordo de cooperação. a partir do ano que vem, em janeiro de 2017, todos os municípios do Brasil são obrigados a seguir essa nova legislação. E nesses termos, Roberto, a partir do ano que vem, não será pré-requisito nem a questão do título de utilidade pública. Só uma parte... Claro, presidente. Esse primeiro artigo aqui, eu acho que está bem explicado que é subvenções quanto a recursos a serem utilizados alocados nos fundos municipais, no caso FIA, vinculados a órgãos e conselhos municipais. O próprio conselho já faz a fiscalização. Agora, o parágrafo único. Aplica-se a mesma exceção prevista no CAPT aos termos de colaboração, termos de fomento e aos acordos de cooperação firmados entre o poder público, que aqui seria o executivo, e entidades do terceiro setor. Sim. Essa é a situação que eu estava explicando, que a partir do ano que vem, não vai mais existir, por exemplo, convênio com uma entidade do terceiro setor, não vai mais existir a subvenção... Por exemplo, a FAV, por exemplo. A FAV. A FAV. Se o recurso que ela for utilizar for de algum fundo, nós estamos desburocratizando. Agora, se for recurso livre, eu recomendo, e acredito que essa tem que ser entendido, continua passando pelo legislativo. As transferências voluntárias, se for de recurso livre, dá para a prefeitura. A prefeitura vai destinar 50 mil reais para a FAV ou 100 mil reais para a FAV. Isso vem para o legislativo para poder ter a segurança jurídica. Agora, se a FAV, vamos dizer que dentro do Conselho Municipal de Saúde, no fundo, o Conselho Municipal de Saúde lance um edital para dependentes químicos. Nunca lançou. Poderia lançar. A FAV poderia se credenciar no Conselho, ser fiscalizada pelo Conselho, pela Secretaria de Saúde, e esse não precisar virar um projeto de lei para vir para a Câmara. Porque essa trajetória é tão deslocada quando o recurso é do fundo, porque, vamos dar um exemplo, aqui nós votamos ano passado três projetos no final do ano. Um para o veterano Jatobá e dois também do FIA para Gerar. Um programa, um projeto que está acontecendo lá no Jardim Alvorada. até hoje, o projeto continua, a Prefeitura mandou para cá no final do ano, na tramitação do projeto não deu tempo, de novo, aconteceu em 2014, a mesma situação com o Instituto Chinor, não conseguiu repassar o dinheiro, virou superávit para 2016, daqui uns dias, presidente, tenho certeza, nós vamos receber um projeto de lei da Prefeitura, tratando do superávit do fundo da infância e tratando o superávit, inclusive, para pagar o veterano Jatobá e os projetos da Gerar. Esta medida, tirando a Câmara desta parte, eu não estou dizendo da parte do recurso livre, que nós temos que continuar com a fiscalização e até deliberar. Não, nós fomos contra a um tipo de subvenção que não foi discutido em nenhum conselho, não foi discutido na comunidade. Nós vamos reprovar. Mas, por exemplo, a questão do veterano Jatobá, qual seria a nossa capacidade? Vamos dizer que um vereador mal intencionado, eu diria, pegasse o projeto para fazer uma emenda e dizer, nós não queremos, 29 mil é muito para os veteranos, nós vamos colocar 20 mil ou 15 mil. Esse projeto ia ser vetado porque estava em descompasso com o edital que foi público e foi lançado. Então, e esse parágrafo, eu coloco porque a interpretação da transferência voluntária a partir do ano que vem vai mudar de nome, mas vai continuar sendo como subvenção, ou como auxílio e já, eu já garanto essa isenção para os projetos nesta ordem que nós ganhamos no mínimo, pelo menos, Roberto. Eu vou dizer uma coisa, eu estive no começo do ano, foi desse ano, foi do ano passado, do começo do ano, 2014, 2013, não me lembro. Uma discussão lá no FIA, no CMDSA, não sei se a Fabiola estava na época na discussão, eu falei, olha, gente, eu sinto vergonha do município que não consegue gastar o dinheiro do FIA. Nós temos cento e tantos contadores do município, não sei se não temos mais, nós temos um delegado do CRC em Araucária, nós temos a contabilidade de 60% das grandes empresas que são feitas com contadores do município. Falar com a Denise Descrevel, falar, Denise, falar com o Griner, falar, Griner, eu tenho como orientar a empresa para fazer a destinação do imposto devido para o FIA? Sabe o que eles vão dizer? Eles, olha, vereador, a iniciativa é boa, mas as empresas não fazem. As empresas não fazem a doação porque não vê resultado, porque a prefeitura confunde com a prefeitura, não tem absolutamente nada a ver com a prefeitura ou o recurso do FIA. E digo, por simetria, que não tem a ver com a Câmara Municipal, porque nós aprovamos a lei do FIA, nós temos o poder de fiscalizar o Conselho da Criança e Adolescente, o próprio FIA, e os projetos quando lançarem o edital. Então, é uma medida desburocratizante, mais moderna, e nós dizemos o seguinte, nós temos que enfrentar um outro problema. Vou dar um exemplo agora que eu acompanhei porque ajudei no trâmite do FIA de Curitiba. Um projeto de 40 mil reais para um APAI. 40 mil reais. A APAI, ela não submete o projeto para o FIA. a APAI vai direto no empresário. Em Curitiba funciona assim. Ela chegou no Banco do Brasil, numa agência do Banco do Brasil, e apresentou o projeto. O Banco do Brasil se reuniu e aquela agência decidiu destinar os 40 mil para o projeto da APAI. O que ele fez? Destina para o fundo da infância, só que vai carimbar desse dinheiro. Ele vai dizer, olha, esses 40 mil é para aquela APAI. E nós não temos isso. e eu podia dizer, é o fim da picada. Vou dar um exemplo de novo, porque as pessoas são amigas. O veterano Jatobá poderia, pela relação que tem, não só com o vereador, mas conosco e com as empresas do entorno, chegar direto na Labra, chegar direto na AM do Brasil, chegar direto na Gonvare, que é ali perto, e tantas empresas, chegar direto com o projeto. o nosso projeto é 60 mil por ano, esse dinheiro pode ser do FIA. Por quê? Porque o empresário está no entorno do projeto. Muitas vezes, a criança que está no projeto, o adolescente, é filho de um trabalhador daquela empresa. E a empresa, de acordo com os limites legais, do imposto de renda devido, doar para o FIA, dar ao CARE, é mais carimbado para a entidade. E, neste ponto, eu digo, nós não teríamos que deliberar, mas nós podemos fiscalizar, sim, porque é dinheiro do FIA, dinheiro de recurso federal. Tem que prestar conta, veterano Jatobar, vai dar trabalho, vai ter que prestar conta, escanear nota por nota, recibo por recibo, apresentar para a Secretaria de Assistência, que vai prestar para o TCU, para o Tribunal de Contas da União, a parte do Imposto de Renda, e para o Tribunal de Contas do Paraná. Então, é um projeto de lei simples, mas que desonera uma grande parte do trabalho burocrático, infelizmente, a Soraia não está aqui, por exemplo, que cuida dos recursos da Secretaria de Assistência. Se você falar com a Soraia, a Ripia, ela vai, meu Deus do céu, fazer esse projeto de lei por causa de um troço de 20 mil reais que já está deliberado, e sabendo que não vai chegar, vai sobrecarregar a assistência judiciária, sobrecarrega a Secretaria do Pérsio, que tem que publicar, cuidar das publicações, virar lei municipal, uma subvenção de 27, 28, 50, 80 mil reais. Então, é uma situação simples, mas que nós vamos dar um grande passo para desburocratização e fortalecimento dos fundos municipais, porque vai ser regulamentado esse ano ainda o Fundo de Direitos da Pessoa com Deficiência e da Pessoa Idosa. Da Pessoa Idosa já está mais avançado. E nós temos que fomentar mesmo que as entidades que cuidam da pessoa com deficiência. Está aqui, por exemplo, a ACA, a Associação Casa do Autista, que está fazendo a assembleia aqui, que o presidente lhe deu o lugar da Câmara, e eu acho que todas as entidades, quando querem fazer suas assembleias, a Câmara já cede, faz o papel que tem que ser. Cede o espaço, cede o microfone, o reto projetor, nós fazemos a nossa parte. Mas, quando vier a regulamentação dos recursos do fundo, nós vamos tratar dessa lei para regulamentar. Quando o Conselho da Pessoa com Deficiência fizer o edital, nós vamos poder indicar. Não, não, nós queremos que a indicação seja de 100 mil reais, que nós vamos alocar. Nós vamos fazer uma campanha aqui, todos os vereadores vão bater nas portas das empresas para que elas doem para o fundo da infância, o fundo da pessoa idosa e o fundo da criança, da pessoa com deficiência. Então, resumidamente, é isso. É uma legislação que põe a Câmara Municipal num papel protagonista, moderno, e que não tira a obrigação de tramitar na Câmara os projetos que não são vinculados a determinado conselho. Vou dar um exemplo. Seu município, o vereador Roberto foi autor de emenda lá em 2012, emenda para uma entidade de terceiro setor, emenda orçamentária. Aquele projeto do bicho não é lixo, aquele projeto, quando tramitar na Prefeitura, tem que passar pela Câmara, porque é um momento onde o autor da emenda, o autor da proposição pode externar junto com a comunidade o representante da entidade, que ele cuidou daquela entidade, ele fez o papel dele, mas aquele projeto precisa vir para a Câmara, porque não tem um fundo municipal para cuidar dos direitos dos animais, por exemplo. Nós não temos esse tipo de legislação no município. Então, eu peço a colaboração dos vereadores, é um projeto simples, mas que resolve e muito uma burocracia e nós vamos poder, a partir de aprovados, dizer que a Câmara Municipal deu um passo. A administração pública não vai poder mais, sinto muito, não estou acusando ninguém da gestão pública, nem dessa administração, nem da passada, dizer, mas vai para a Câmara e fica engavetado, porque falaram isso. Pergunta para o tio Reginaldo, lá do Instituto Chinor, em 2014, o que falaram para o tio Regi? Eu recebi manifesto no Facebook, e eu fui atrás e provei que o projeto, no caso do tio Regi, do Instituto Chinor, de 2014, ficou nove dias aqui, o Pedrinho botou em votação, assim que chegou, mas o discurso que deram na Prefeitura, não, foi para a Câmara e engavetaram lá, ficou três meses, mentira, ficou três meses tramitando na Prefeitura, porque é uma burocracia, pega a fonte, põe no projeto, sobe para o meio, para a PGM, que tem lá uma pilha maior que essa bancada aqui de processo, daí já vem atrasado, daí pede urgência, daí a prova não dá tempo de executar, porque até publicar a lei, até fazer o gravame dentro do orçamento, daí jogou para o ano que vem e virou superávit, então eu peço a colaboração, é um passo importante que a Câmara vai dar e uma resposta para as entidades credenciadas e fortalecimento dos conselhos. Obrigado, presidente. Só informar, tem só dois minutos, no dia 5 de abril, a Associação Casa de Autista e o IAD, Instituto de Aprendizagem e Desenvolvimento, com o nosso apoio, nós estamos promovendo em Araucária o primeiro seminário de conscientização sobre o TEIA, os transtornos do espectro autista, ou seja, do autismo. em cada família de Araucária, a família ampliada, muitas vezes não na casa de cada um de nós, mas na família ampliada tem alguém que se encaixa dentro do espectro do autismo. Ano passado fizemos uma lei que criou a Semana de Conscientização do Autismo, que é a semana, o dia mundial de conscientização do autismo é o dia 2 de abril. Então, na semana de 2 a 7, no dia 5 vamos ter um evento, o seminário é gratuito, divulgue Jefferson, você que tem na família tua cunhada que tanto luta pela criança, tem uma criança autista e tantas outras famílias, porque em Araucária estatisticamente nós devemos ter seguramente em torno de 2 mil pessoas que são dentro do espectro autista e que por muitos anos foram tratados com bullying e com preconceito na comunidade como se fosse aquela criança devagar ou pior, a palavra mais chula que pode existir para adjetivar alguém como retardado. O autista tem direitos garantidos na Constituição e lei infracondicional, tem uma lei nacional e tem uma lei municipal, lei que nós aprovamos aqui, que dá direitos à inclusão tanto na escola quanto no mercado de trabalho e inclusive só que isso quanto mais precoce for feita o diagnóstico melhor é para a criança e para a família. Então, ajude a divulgar nas redes sociais dia 5 de abril um evento com o professor Vitor Franco um dos maiores especialistas do mundo professor da Universidade de Évora de Portugal vai estar aqui em Araucária de manhã e de tarde para falar a ideia nossa é um evento para mais de mil pessoas servidores públicos da área da educação privados da área da educação da área da saúde e pais e familiares que convivem com o autista. Obrigado. Indago, as comissões têm algo a apresentar. Ordem do dia, segunda discussão e votação do projeto de lei 144 barra 2015 solicito ao vereador Pedro Gilmar Nogueira que faça a leitura. pela ordem do senhor vereador a pedido da vereadora Adriana Cosse tem um veto total por legalidade do projeto de lei 091 barra 2015 de sua autoria como da mesma bancada ela está pedindo a retirada da ordem do dia em função da sua ausência exatamente em discussão não há discussão e votação vereadores favoráveis à retirada permaneçam como estão sendo contrários se manifestem aprovado por unanimidade dos vereadores presentes retirando então esse projeto da ordem do dia presidente só uma dúvida não sei se talvez o Edilto possa ajudar não o fato nós estamos no prazo para poder retirar e votar de novo não vai então está ótimo melhor com a presença da vereadora então solicito ao vereador Pedro Gilmar Nogueira que faça leitura em segunda discussão do projeto de lei do vereador Paulo Henrique Areias Horácio lei 144 barra 2015 projeto de lei número 144 barra 2015 iniciativa do vereador Paulo Henrique Areias Horácio súmula dispõe sobre assentos preferenciais em veículos automotores de via terrestre afetado exclusivamente a prestação do serviço público do transporte coletivo no âmbito do município de Arocara conforme especifica em discussão não havendo discussão e votação vereadores favoráveis permaneçam como estão sendo contrários que se manifestem provado por unanimidade dos vereadores presentes solicito ao vereador Pedro Gilmar Nogueira que faça leitura do projeto de lei 155 barra 2015 também de autoria do vereador Paulo Horácio em segunda discussão súmula altera a manicuratura da praça dos pinheiros praça para praça Antônio de Souza França conforme especifica só fazendo uma correção ficou praça vereador Antônio de Souza França né até foi uma sugestão minha isso mesmo porque em Arocara tem várias próprias com nomes de ex-prefeitos e governadores e não tem que eu saiba tem poucos com o nome de vereadores então fica o nome da praça passa a chamar praça vereador Antônio de Souza França solicito ao vereador Pedro Gilmar Nogueira faça a leitura do parecer 14 barra 2016 da comissão de justiça e redação do projeto de lei 12 barra 2015 parecer número 0 14 barra 2016 da comissão de justiça e redação tendo como relator vereador José de Oliveira Kester membro Vanderlei Francisco de Oliveira presidente Alex Nogueira da comissão de justiça e redação filha não tem hora para ligar em discussão o parecer não havendo discussão em votação vereadores favoráveis permanecem como estão sendo contrários se manifestem provado por unanimidade dos vereadores solicito ao vereador Pedro Gilmar Nogueira que faça a leitura do projeto de lei 12 barra 2015 ementa regulamento do artigo décimo inciso quinto da lei orgânica do município de Araucar artigo primeiro não dependa da deliberação da câmara municipal a concessão de auxílios e ou subvenções quando os recursos a serem utilizados estejam alocados em fundos municipais vinculados a órgão e a conselhos municipais parágrafo único aplica-se a mesma exceção prevista no caput aos termos de colaboração termos de fomento e aos acordos de cooperação firmados entre o poder público e a entidade do terceiro setor artigo 2º essa lei entre vigor na data de sua publicação vereador Paulo Horácio em discussão eu gostaria só Paulo propor uma uma emenda o próprio vereador poderia fazer de que no momento em que for liberado o recurso que num prazo de cinco dias a câmara seja oficiada de que ó foi liberado o recurso do fundo de infância ótima ideia posso para que nós tenhamos conhecimento do recurso e não só comunicando mas encaminhando também o projeto para que a gente possa saber e fiscalizar para poder depois fiscalizar eu acho que poderia eu assino a emenda eu acho que daí ficaria posso fazê-lo eu passo para o presidente eu gostaria que fizesse continue discussão não havendo discussão e votação vereadores favoráveis permaneçam como estão sendo contrário se manifesta e aprovado por unanimidade dos vereadores solicito ao vereador agora nós temos uma propositura aqui de título cidadão honorário o Albertinho da funerária Alberto Mário Silva solicita ao vereador Vanderlei que faça a leitura do parecer 12 barra 2016 pedrinho então passo a bola para você parecer número 12 barra 2016 comissão de justiça e redação tendo como relator vereador José de Oliveira Kester vereador Vanderlei Francisco Oliveira e vereador Alexis Nogueira em discussão não havendo discussão e votação vereadores favoráveis permaneçam como estão sendo contrário que se manifesta senhor presidente acho que o microfone do vereador só que não ligou lá ele vai falar senhor presidente foi lido o parecer só agora só o parecer foi aprovado o parecer agora eu passo a palavra ao vereador para se manifestar em relação ao homenageado pode ler não quer ler o projeto senhor presidente eu quero consultar se é regimental ou não é regimental mas depois que eu apresentei o projeto eu tive uma informação até do filho do senhor Albertinho de que o vereador Vanderlei cabeleireiro também tinha manifestado a intenção numa conversa com o Albertinho de apresentar o título de cidadão honorário para o senhor Alberto como eu já tinha protocolado o projeto eu gostaria que se fosse possível nós retirássemos da hora do dia para fazer um outro com a inclusão não mas é só inclui o nome dele se você quiser só inclui o nome mas na segunda votação você pode chamar os convidados e tal eu gostaria vereador Roberto para ficar uma coisa mais retirar retirada da hora do dia daí a gente faz e vamos juntos lá Vanderlei comunicar para que fique a coisa bem explicitada obrigado vereador agradeço então a pedido do autor como não foi aprovado ainda o plenário nem precisa deliberar então está retirada a hora do dia solicito ao vereador Pedro Gilmar Nogueira que faça leitura então do parecer 13 barra 2016 da comissão de justiça e redação tendo como relator vereador José Oliveira Caster membros Vanderlei Francisco Oliveira presidente da comissão de justiça e redação vereador Alex em discussão não havendo discussão em votação vereadores favoráveis permanecem como estão sendo contrários que se manifestem aprovado por unanimidade dos vereadores antes de colocar em votação o projeto como é de minha autoria eu quero só esclarecer os vereadores justificando o meu pedido de que encontrei com a doutora Maria Mérces Gomes Aniceto que foi juíza da infância e da juventude aqui em Araucária na época a minha esposa que é que é centro social trabalhava na prefeitura e a esposa do Rogério Campa a Maria Helena Campa eles trabalhavam nessa triangulação juíza centro social e secretária de ação social praticamente sozinhas eles não tinham o respaldo que se tem hoje num conselho tutelar por exemplo não existia conselho tutelar não existia conselho da criança e do adolescente e eu encontrei com a doutora e ela não me pediu mas eu senti nela que o desejo de que ela tivesse por exemplo o nome de um semei em função do que ela trabalhava trabalhou muitos anos com criança aqui e daí eu propus para ela o seguinte mas doutora já que a senhora foi homenageada em outros municípios com o título de cidadão honorário a senhora não gostaria de receber não eu ficaria muito grata iria lá com certeza recebê-lo inclusive convidaria outras pessoas outros desembargadores são amigos porque eu tenho um carinho todo especial com a Araucária em função desse trabalho né então eu acredito que a pessoa que trabalhou passou por aqui deixou uma marca positiva ela é merecedora de se conceder esse título e uma pessoa que trabalhou corretamente porque ela foi galgando promoções no tribunal de justiça por merecimento e chegou a ser desembargadora e hoje é desembargadora então em função disso eu propus que esse título fosse concedido e peço o apoio de todos os companheiros aí da casa vereador só para ajudar no seu histórico ali a doutora Maria Mércia inclusive ela falou da tua mãe isso minha mãe trabalhou junto com a doutora Doracy na assistência e minha mãe que era o momento pré conselho tutelar e a doutora Maria Mércia foi juiz numa época que se disciplinava a questão do menor pelo estatuto do menor que era um instrumento jurídico da época do regime militar absolutamente desfavorável para a criança tinha uma visão muito policialesca do menor não tratava de educação e ela sempre teve um olhar muito responsável principalmente nas discussões de adoção aqui no município ela foi responsável para tirar muitas e muitas crianças do antigo orfanato que funcionou aqui na cidade e de colocar em famílias e hoje nós temos eu tenho inclusive um irmão meu que foi que na época da doutora Maria Mers a minha mãe ficou com a guarda desse menino ele foi irmão nosso não é irmão de sangue mas ele ficou na nossa casa por muitos anos e acabou sendo adotado por uma família da Alemanha e hoje estudou música é um profissional altamente qualificado veio visitar minha mãe há uns dois anos há mais três anos atrás até eu tentei levá-lo para visitar a juíza mas infelizmente não conseguiu é um reconhecimento estar de parabéns Roberto voto com muito prazer e na noite que a gente foi entregar homenagem trazer minha mãe e chamar esse pessoal da antiga do direito em Araucária e as pessoas que trabalham na assistência nesses anos todos continuem discussão eu só gostaria de não só para comentar em relação ao projeto mas agora é lido o projeto daí não aí é votação secreta então solicito ao vereador que faça a leitura fazendo o favor projeto de lei números é 11 barra 2016 suma conselho títulos cidadão honorário do município de Araucária a desembargadora doutora Maria Mérces Gomes Aniceto artigo 1º fica concedido o título de cidadão honorário do município de Araucária a desembargadora doutora Maria Mérces Gomes Aniceto em reconhecimentos pelo relevante serviço prestado à comunidade araucarense quando foi juíza em nossa comarca artigo 2º título hora portogado será entregue em sessão solene do legislativo em data especialmente a ser designada pela mesa diretora da Câmara Municipal de Araucária artigo 3º esta lei em vigor na data de sua publicação Câmara Municipal de Araucária 15 de janeiro 2016 quer que ele leia a justificativa? não 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 isso vereador Wilson Roberto da Vimota solicito ao vereador Paulo Horácio proceda seu voto vereador Ismael Padilha vereador Francisco Carlos Cabrini do PP PP ah então está errado então vamos trocar certo aqui ó a gente vai ficar no PP Cabrini se aceita ele não vem? não falando isso os pré-candidatos agora chegou mais um Carlos Roberto Tomás Coelho PSD está à disposição o vereador é é é você vai ver a mulher solicito ao vereador Cabrini do PP e Vanderlei cabeleireiro do Budem faço o escrutínio dos votos senhor seu whatever o o o o todo é são todos ou n e o o o an e o 11 votos favoráveis. 9 votos. Não, 9, tá. Só tem 9. Se o Pedrinho tivesse votado pela... Não, a gente não encontrou ainda, né? Pensei que o Pedrinho tivesse votado pela... E o Vanderlei pelo Alex. Não se largam os dois e dois, né? Mas agradeço aos vereadores. Eu sempre digo que, quando o vereador propõe algum título que envolve pessoas, é muito complicado você votar contrário, né? Porque eu não gostaria que votasse um dia contra a minha pessoa. Então é difícil. Mas no nosso caso é mais fácil levar um voto contra... Aprovado o projeto por 9 votos a 0. Solicito ao vereador Pedrinho faça a leitura dos requerimentos... Tem quantos que... Dois só. Dois requerimentos. 01 e 01-2016. Pedro Ferreira de Lima. E... Só. Do Crô do Aldo, por Moceno Pinto Júnior. Requerimento número 001, barra 2016. Requer a mesa... É tudo, né? Requer a mesa que seja solicitada e se solicitisse para o senhor prefeito José Ferreira o fornecimento dos documentos referentes à obra de programação da rua Luiz Becui, na Vila Nova. Valor da obra, 299.699,49 reais e 49 centavos. Trecho entre a rua Maria Prosdossi Francesca e a rua Alexandre Vistoski. Extensão 527 metros e 77 centímetros. É isso? É isso? Convênio. Governo do Estado do Paraná, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Empresas, Executora Giralda, Construtora de Obras Limitadas. Documentos solicitados. Primeiro, Projeto de Engenharia dos respectivos planilhas de serviço, quantidades, custos unitários e totais. Dois, Planilhas de medições e respectivas notas fiscais. Três, Contrato da obra. Quatro, Termos aditivos de serviço e de prazos. Cinco, Documentos referentes à mudança no plano de obra. Sexto, Documento com provalatório da participação da Prefeitura e do município de Araucara na execução da obra. Isso é o... Vai colocar a votação? Em discussão? Pelo amor, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Cordoaldo. Eu quero destacar aqui, nesse requerimento, nesse pedido de informações, que eu não estou levantando nenhuma suspeita, não estou acusando o secretário de ter cometido nenhuma irregularidade, mas eu fui cobrado, fui perguntar, alguns moradores ali da região me perguntaram, vereador Paulo Horácio, tem uma placa lá do governo do estado, de uma construtora que estava, foi contratada para executar a obra, e daí um trecho da obra foi executado com o CBUQ, o asfalto, vindo lá da Prefeitura, com a vibroacabadora da Prefeitura, rolo compactador, enfim, todos os equipamentos e pessoal da Prefeitura. Então, surgiu esta dúvida. Então, para a gente esclarecer, é que eu estou solicitando essas informações, mas não emitindo nenhum juízo de valor sobre alguma irregularidade por parte do secretário de obras, Fábio Alceu. Com a palavra, o vereador Vanderlei. O Paulo, acho que tinha escrito antes. Pode ser. O vereador Paulo Horácio. Eu não sei se vai votar em votação. Acho que está no requerimento ainda, não é, senhor presidente? Não está ainda no tempo. Eu estou já na ordem. Já estou no... O presidente já adiantou um pouco. Já estou na inscrição, na inscrição. Me parece... É que o Clodoal está escrito aqui. Em discussão, então. Não havendo discussão em votação, o vereador favorável. Só fazer um comentário, vereador. Eu acredito que daquele trecho, o trecho da Maria Prosdóssima teve só... Esse trecho que o senhor está requerendo, porque a Luiz Biqui, ela faz aquela curva que sobe lá para cima. E ela... Até devia ter outro nome, essa rua ali, porque ela é desencontrada totalmente e depois fazer uma... Subir para cima, independente da bem, descer para baixo, subir para cima. Mas é uma dupla, então a gente tem que falar. Mas ali, eu acredito que aquele trecho foi executado pelo município, porque na discussão, eu fui no lançamento lá do recurso do Estado, contemplava só o trecho de cima. E o trecho que o senhor requer, me parece ser que não é do convênio e sim do município. Só para esclarecer aí. Continua em discussão. Não havendo discussão em votação, vereadores favoráveis, permanece como estão. Sendo contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, solicito a leitura do requerimento 01, do vereador Pedro Ferreira de Lima. Requer a mesa diretiva desta idilidade, ouvido ao plenário, que seja encaminhado os pedidos, solicitíssimo senhor prefeito municipal de Zé Ferreira, para que, através das secretarias municipais competentes, promova a instalação de uma lombada de elevação na Avenida Manau Ribas, número 2502, bairro Conselho Conjunto Maranhão, que requer o vereador Pedro Ferreira de Lima. Nossa palavra difícil aí, Pedrinho. Em discussão, não havendo discussão em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Sendo contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito, então, vamos para a explicação pessoal, o vereador Paulo Horácio, Vanderlei e Clodoaldo. Obrigado, presidente. Gostaria de só fazer um comentário e já fazer uma saudação pública ao Dia Internacional da Mulher, que será comemorada semana, dia 8, amanhã. E, durante a semana, a Secretaria de Segurança, através da Tenente Coronel Rita, está promovendo um importante seminário, um curso de capacitação para a guarda e para as redes de proteção que envolvem a questão do direito da mulher, um curso de capacitação da Lei Maria da Penha, inclusive com o lançamento da Patrulha Maria da Penha, que vai dar a garantia da execução das medidas protetivas dadas pela Justiça em fase de mulheres que não contam com proteção. Então, esse evento acontece durante a semana, de segunda a sexta, no auditório Zilda Arnes. Estive hoje cedo, no início dos trabalhos, pude pegar parte da primeira palestra e é importante fazer esse registro e parabenizar a Tenente Coronel Rita e também todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Obrigado, presidente. Só reforçar de novo, me perguntaram aqui, do evento do dia 5 de abril sobre, na verdade, um curso do professor Vitor Franco. É gratuito, só que tem que ser feita a inscrição pelo site, porque são vagas limitadas, são 500 vagas pela manhã e 500 à tarde. No site, a pessoa escolhe o horário que quer fazer o curso e se deseja ou não receber certificado. Com a palavra, o vereador Vanderlei. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente, agradecer a presença de todos, Valcia, o Joãozinho, o cabeleireiro, o Xandão, só pré-candidato, rapaz, hoje está, obrigado pela presença de todos vocês. Também, sabemos, presidente, que a dificuldade em algumas secretarias que existem, algumas reais pela necessidade, faltas financeiras, outras por incompetência de alguns secretários. E quando nós, as incompetências, espero que, dos seus órgãos, que a lixefia, tome conta e providencie. agora nós temos que destacar também o belíssimo trabalho, mesmo com as dificuldades, do subprefeito André, que tem feito, com toda dificuldade, um belíssimo trabalho na zona rural. Então, parabéns, pelo trabalho que vem destacando, pela, tive ali fazendo algumas andanças ali pelo interior e vi que a tua região ali está fazendo um belíssimo trabalho. Então, está de parabéns diante da dificuldade. também gostaria de comentar, na semana passada, teve um acidente na escola do Caíque com uma criança. Essa criança veio a, estava brincando, veio a cortar o joelho em um ferro que se destacou do meio das lajotas, lá na área, no local de brinquedo, as criançadas brincaram no seu horário ali. E o que chamou muita atenção é que esta criança veio a sofrer 20 pontos na perna, doutor Josué. Ligaram para a mãe que trabalha na Fazenda Rio Grande, ligaram para o pai que trabalha bem mais perto. Quando o pai chegou na escola, lá do Caíque, a criança estava com a perna toda, imagina, toda lavada em sangue, contando que foi 20 pontos na perna. Ninguém foi capaz de chamar uma ambulância, ninguém foi capaz de ter a reação de pegar essa criança de apenas 5 anos e levar num posto de saúde que está ali uma quadra do local. Ninguém fez isso, professores não fizeram, a diretora não estava, Paulo, na escola, a vice-diretora estava e não reagiu a isso. Quem pegou a criança, quem pegou a criança foi o próprio pai. Catou a criança, saiu correndo com a criança até chegar. Então, não houve uma ligação de socorro. Apenas ligaram para o pai e para a mãe dizendo que a criança tinha machucado a perna. Agora, que machucado é esse para levar 20 pontos? O Valde Crei está aqui que é jornalista, ligou para a mãe, viu, provavelmente, viu as fotos, a mãe colocou ali, saiu no jornal, colocou ali nas redes sociais, um absurdo. Será que não existia uma pessoa nessa escola que poderia realmente tratar essa criança como se trata um filho dentro de casa? Como se trata um vizinho, um ser humano qualquer? Não houve. Então, liguei para a Secretaria de Educação, até falei com a Janete no dia, ela ficou de me retornar a ligação no mesmo dia para dar um parecer. Infelizmente, para ela também não foi um caso tão grave assim, porque ela só me ligou no outro dia porque eu fiz a reclamação com a diretora, daí que ela lembrou de me retornar. Então, até disse o seguinte, tanto professores, vice-diretora e a própria secretária de Educação. Se fosse filhos, neto, principalmente, a reação ia ser diferente. A partir do momento que a criança está numa creche, está numa escola, ali está pessoas responsáveis também que têm que tratar da mesma maneira que você trata o seu filho, como você trataria um vizinho. Isso é questão de ser humano. Não precisava nem ser uma criança, um adulto. É um absurdo o que veio acontecer. Foi feito todas essas reclamações, foi perguntado para as pessoas responsáveis disso. Não, estamos tomando providências. Foram lá quebrar, daí acharam de quebrar o ferrinho no local, quando chegaram lá aquele ferrinho não existia mais, tiraram do local. Acabou o problema? Não, porque no outro dia outra criança também se cortou com um corte menor que acho que levou cinco ou sete pontos. Então vamos chegar ao quê? Estou aguardando uma resposta da Secretaria de Educação. Qual a atitude que foi tomada disso? Qual a atitude? Das duas crianças. Foram lá perguntar reais situações para a diretora, segundo informações, a diretora estava de atestado e ela só vai poder apresentar o atestado amanhã que está marcado na Secretaria de Educação. E a vice-diretora daí não é responsável pelo local? Não tem ninguém que poderia responder por isso? Então amanhã à tarde eu espero uma resposta da Secretaria de Educação, a Janete, que seja tomada as devidas providências e que nos próximos dias não venha acontecer novamente. Pegou no joelho. Poderia ter pegado em outro local do corpo dessa criança e, pasmem, poderia até chegar a óbito. E daí? O que estaria falando aqui hoje? Obrigado, Sr. Presidente. Roberto, só um pouquinho, Wanderlei, ia comentar e pedir um... não cabe a parte, mas as escolas, CEMEI, Centro de Saúde, eles, quando recebem, especialmente a escola, ele tem... fica com a guarda da criança. A escola, o CEMEI, ele faz o papel do pai e da mãe naquele momento que a criança está lá dentro da escola. Então, evidentemente, a escola, se não tem, é um lapso, deva ter um plano de emergência para esse tipo de situação e que a comunidade escolar tem que ficar sabendo. Antes, no início das aulas, saber, se nessa escola acontecer alguma coisa, é assim que procede. Então, acho que a observação é justa, a reclamação é justa. Vamos esperar a pressão de contas disso, porque realmente é absurdo. Pedro Gilmar Nogueira. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Agradecer a presença de todos aqui hoje, o pessoal que nos acompanha também pela internet, em especial, hoje, a presença das mulheres. É o dia de manhã, como é o dia 8, dia da mulher, e também das nossas colegas aqui que nos assessoram, o pessoal da Copa. Então, quero aqui aproveitar a oportunidade e deixar um parabéns a todos, as mulheres. Muita saúde e muita felicidade. E a questão também que o André Leick comentou ali do acidente que houve na escola, eu acho que o marido dos vereadores aqui tem conhecimento, eu tenho um projeto de lei que foi sancionado pelo prefeito, os primeiros socorros nas escolas. E o projeto existe, a lei existe, a lei existe, o projeto que eu fiz, a lei foi sancionado pelo prefeito, existe, e ainda foi a Vanderlei. Então, o que eu vejo não tem ninguém preparado, na verdade, a primeira socorra é a preparação para cuidar desse tipo de acidente, é muito importante. Então, a gente faz uns projetos aqui de lei, o pessoal não é a muita consideração, mas pode ter certeza que todas as vezes é válido. Então, esperamos que venha se adequar junto a essa lei que existe. E também aproveitar a oportunidade antes do vereador Clodoaldo falar. Semana passada ele não esteve presente e... Falamos na ausência. Falamos na ausência dele. Fui cobrado e questionado por meus colegas, principalmente o vereador Paulo Horácio, como o senhor se sentiu na Arena, que é um estádio de verdade. Eu gostaria também que o senhor fizesse a colocação. Muito obrigado. Só para falar, porque eu estava acompanhando o programa de rádio do Clodoaldo no sábado, e o Clodoaldo fez a referência que era a primeira vez que eu queria visitar o estádio. Só que você não falou um negócio que mostrou na televisão, Clodoaldo, que um jogador jogou a camisa suada e pegou em você, mas você saiu com a camisa vestida. Isso que é atleticano. Parabéns, Clodoaldo. Com a palavra, vereador Clodoaldo. Clodoaldo, na verdade, eu fui a primeira vez na Arena, depois que foi pronto, graças ao meu amigo vereador Pedrinho Nogueira, que me intimou no domingo, que iria comprar o ingresso, iria me pegar em casa e me levar no estádio. E quando foi me pegar em casa, ainda levou uma camisa oficial do Atlético. Dona Tanael. Dona Tanael. Então, fui devidamente fardado lá, assistia a vitória contra o Criciúma. Falta aí como se sentia. É coisa do outro mundo, a gente também não pode... Eu vou só rapidamente comentar. Eu recebi do Tribunal de Contas, aliás, o escritório de advocacia que me atende, lá o Vernaglia Pereira. É isso, Paulo? Que apresentou minha defesa no Tribunal de Contas com relação àquela denúncia lá, infundada da... Neste caso aqui, a Draco Engenharia utilizou uma outra pessoa para fazer uma denúncia contra mim lá no Tribunal de Contas e foi feita a defesa e ontem, ontem não, hoje saiu o despacho do conselheiro José Durval Matos do Amaral, que é o corredor-geral, determinando o arquivamento da denúncia, evidente, se ele mandou a arquivaia porque não tinha sustentação, então, é mais uma prova, ele entrou aqui na Câmara, entrou no Ministério Público, na Prefeitura, no Ministério Público também já foi sanada todas as dúvidas na Prefeitura da mesma forma, aqui na Câmara também os vereadores avaliaram que não tinha fundamentação para qualquer tipo de investigação, apuração e eu recebi agora a notícia aqui por escrito de que foi arquivado pelo corredor vereador Roberto. O vereador Pedro Nogueira era o presidente e na época muitas pessoas questionaram o arquivamento do processo aqui, isso agora vem ratificar o que a Câmara fez e que na época foi correto o ato administrativo. Sem dúvida nenhuma, porque entre outras delegações ele me denunciou porque eu era secretário e tinha uma empresa particular, era acumulação de função, mas a lei municipal diz que o secretário é um agente político e o agente político não precisa ter dedicação exclusiva. O cargo comissionado sim, então isso foi superado. Daí ele me acusou também de ter assinado anotações de responsabilidade técnica, isso creia, exige que qualquer fiscalização de uma obra, o engenheiro responsável tem que assinar, você é agrônomo, Roberto, tem que assinar uma RT, então se nós íamos fiscalizar uma obra, eu tinha que assinar a RT como fiscal da obra, teve projetos que nós elaboramos na secretaria, então eu tinha que assinar como autor do projeto ou co-autor, e ele fez uma misturada, vereador Roberto, dizendo que eu prestava serviço para a prefeitura, sendo que eu assinava como responsável técnico, como fiscal, eu não recebia um tostão da prefeitura, então ficou bem claro agora aqui de que não tinha irregularidade nenhuma, e eu mais uma vez até não que eu agradeça a forma que o Pedrinho Nogueira e vocês analisaram e já anteciparam naquela vez que não tinha ilicituda nenhuma. Antes de terminar, eu gostaria de fazer um convite a todos os vereadores, aos presentes. Hoje, a Câmara tem tido eventos aqui diariamente. Hoje, por exemplo, nós tivemos aqui no Plenarinho o evento da Associação Casa do Autista. Amanhã, na terça-feira, a gente tem a reunião do Consegue, que vai discutir a segurança pública com a comunidade araucária. na quarta-feira, nós temos o dia todo formação continuada de diretores e pedagogos e às 19 horas, na quarta-feira também, nós temos a posse da OAB, que todos estão convidados. E daí, na quinta e na sexta, eu não tenho aqui ainda a agenda do plenário e do plenarinho. Gostaria também de dizer ao vereador Vanderlei que eu fiquei muito chocado em ver a fotografia da menina e se tratando, Paulo, de menina e um corte no joelho é um dano estético passível até de ser cobrado judicialmente por isso. Vão ter que pagar as cirurgias plásticas, ficar sujeito inclusive ao dano moral, mas a menina vai ficar com dano estético e pelo fato de ser joelho, a cicatrização do joelho, quando você dobra o joelho, pode ficar prendendo o joelho. Então, vai ter que se acompanhar e eu até, Vanderlei, você que conhece a mãe e o doutor Josueck aqui como médico, não sei se já não era o caso de desde já ter um acompanhamento de um cirurgião plástico, para ver de que forma que aquilo pode evoluir até uma prevenção, de que forma que poderia contribuir nesse sentido. Mas, outra questão também, que é incrível como a população, ela não tem conhecimento nenhum das instituições. Eu não estou aqui defendendo A ou B ou C. Aí, quando foi postado essa matéria, as pessoas vêm e dizem, não, porque esses políticos não valem nada, porque o vereador isso, o prefeito aquilo, mas, ora, se tratou de uma omissão de socorro de uma funcionária pública do município. O que tem a ver o vereador com isso? O que tem a ver o político com isso? Dentro de uma escola em que são funcionários efetivos que a diretora deveria tomar atitude ou, se não tivesse a diretora, a diretora auxiliar é responsável direto e qualquer professor que estivesse ali vendo aquela situação é também responsável por chamar o socorro e prestar o socorro, o que não foi feito. Então, eu acho gozado assim, é como as pessoas não têm conhecimento. Se houve uma omissão, foi uma omissão que não tem nada a ver com político. Foi uma omissão de uma funcionária pública municipal que foi eleita pela comunidade e está lá como diretora executiva. Aliás, no governo do Estado, se questiona até a eleição de diretores, porque o Supremo já determinou que o prefeito e especialmente a secretária municipal de educação, ela é responsável solidária pelos atos de omissão ou não da diretora da escola. se houver uma malversação de recursos lá, a secretária de educação responde solidariamente. Então, até a eleição para diretores, se discute até que ponto você, como gestor público, delega para uma diretora ou uma diretora auxiliar e que, numa omissão dela, você responde solidariamente, que é esse caso aqui. A secretária de educação, ela está, sim, sujeita a responder solidariamente. Então, Vanderlei, eu acho que tem que se fazer um documento por escrito para a secretaria da educação. A secretaria da educação vai ter que abrir um procedimento administrativo para apurar o fato e punir os responsáveis. E a família entrar com uma ação contra o poder público e que o poder público, na verdade, depois, se quiser, faz uma ação de regresso contra os responsáveis de etos que vão ter que ser apurados. Eu acho que isso aí é o mínimo que se pode colocar. Não se justifica o fato de dizer que, ah, eu tinha pedido para a prefeitura, vim tirar esse ferro. Só que, depois que aconteceu a situação, foram lá, deram cinco, seis balanços no ferro, quebraram o ferro e jogaram fora. Como é que daí resolveram? É o mesmo caso que eu falei aqui, Vanderlei, na época que eu fui criticado, quando o Ronaldo Martins era o secretário, que foi numa escola, estava a caixa d'água descoberta, tinha caído de um pássaro lá dentro, as crianças estavam tomando água amarela e o Ronaldo lá questionou do dia por que que estava sendo tomada aquela água amarela, foi dito para ele que, porque tinha caído um bicho lá na caixa d'água. E daí o Ronaldo subiu lá, enfiou a mão lá dentro, pegou o bicho, jogou fora e pediu para ir lá, pelo menos que se dignasse o diretor ou a diretor auxiliar, a ir lá e fechar o registro para não expor as crianças a essa situação. Então, olha só o que aconteceu. Daí o sindicato vem no jornal me questionando ainda por que que eu estou fazendo isso, porque eu não vou visitar as escolas. Ué, mas o que tem uma conexão? O que que tem a visita minha na escola com uma omissão e até um crime contra a saúde pública de uma diretora? Qual a conexão que tem? Vamos supor que eu assumo que eu não fui. E daí? Por que eu não fui? Vai permitir que a diretora faça isso? Então, eu acho assim, você ter o corporativismo é, às vezes, até salutar, mas quando ele é exagerado e que defende pessoas que não são passíveis de defesa, eu acho que aí se torna uma situação que é inviável, porque aquelas crianças que estavam tomando água amarela não são as crianças deles, que se fosse dele, ele não ia deixar, ele teria corrido lá e teria fechado. E essa história, quem achar que eu estou falando asneira, o dia que encontrar com o Ronaldo Martins, pergunte a ele, que ele que me contou e ele que presenciou esse fato. Até depois de um tempo, não sei se é o diretor auxiliar, que pediu até exoneração do cargo de professor do município e me parece que saiu até do quadro de funcionário efetivo. então são essas questões que ocorrem e que não tem nada a ver com político, que é a omissão lá da pessoa que está lá e que deve ter esse cuidado. Então gostaria de agradecer as bênçãos e a proteção de Deus e declarar encerrada a presente sessão. Obrigado. 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 Obrigado.